Juju em como se tornar uma da loco no carnaval Eu dou uns beijos nele É, ele toma atenção Meu namorado tem que olhar só pra mim Ah, eu bato nele Ah, fica vendo se eu não me repelar, daí tá fora Rebola melhor do que ela na frente delas Eu colocaria um videogame pra gente jogar Hoje Juju vai mostrar como transformar um patinho feio e desengonçado, como esse daí, numa musa de escola de samba Pode pegar papel e caneta É importante que esse procedimento seja seguido à risca Pra começar e entrar no clima, transforme sua sala numa grande avenida Aumente o som, deixe o samba entrar E leve uma cervejinha pro seu marido, né? É carnaval, ele vai gostar Uma cervejinha Na verdade Deixe um estoque preparado ali do lado dele, ok? Faça um carinho nele Tenta chamar sua atenção Use a sensualidade Sentadinha no colo é primordial E vamos lá, sem vergonha, acredito em você, cai no samba, mulher Pelo amor de Deus, isso aí não é samba, Juju Vai, vamos lá, eu vou te ajudar Presta atenção, hein? Começa mexendo a cabeça de um lado pro outro Abre os braços Tá ruim, mas tá um pouquinho melhor, né? Então agora, a Juju vai te ensinar os três passos principais Pra se transformar numa rainha de bateria Primeiro, mexe a cabeça de um lado pro outro e abra os braços Segundo, ande em círculos E terceiro, dê um chutinho pra frente Agora é só sorrir e pronto É assim que essas celebridades sambam hoje em dia Vai pra cima do teu homem, musa da bateria É, ainda tá faltando alguma coisa Mas a gente vai resolver isso agora Vamos lá, Juju Vamos ensinar como ficar uma Tá louco pro maridão Vai já pro quarto Em primeiro lugar, seja ousada, vai Tá coberta demais Já botou essa blusa aí, mulher Isso, neném Tá ficando bom Passa alguma coisa que te deixe brilhante Que nem essas mulheres aí das revistas É, esse negócio aqui que é só olho de soja Olho de soja tá maravilhoso, vai Não podia ter escolhido melhor Besuntas canelas, sem dó Essas mulheres quando deitam no lençol Depois fica mancha uma semana Vai fundo Agora chegamos no ponto principal Vamos ter que esperar duas horas Isso é tanto pro óleo Quanto pra toda aquela cerveja Que você deixou à disposição do seu marido Fazerem efeito Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu bebo sim E agora que você já deve estar toda brilhosa E ele já deve estar naquele grau torto É só ir desfilar pro amor da sua vida Parabéns Juju Mais uma missão cumprida Agora mulheres Só nunca esqueçam de um detalhe Que é imprescindível pra essa missão Certifiquem-se de que o maridão Bebeu toda a cerveja que você trouxe Parabéns Juju Mais uma missão cumprida Obrigado.